Doutor Saldiva, nós vimos que os números tiveram uma leve melhora em São Paulo e eu gostaria de perguntar se a tendência é essa daqui para frente ou ainda podemos andar para trás e chegar aí na triste marca de 5 mil mortes por dia como sustou hoje o de Mascovas. Eu acho que é cedo para dizer. Veja, todo o ente público, ele tem que transmitir esperança porque a seco você não aguenta essa situação de estar sem emprego, sem uma perspectiva de curto prazo, sem um horizonte definido. Então, sempre é bom o indivíduo dizer que está tendo uma discreta queda, mas ainda é muito cedo para falar. Então, eu acho que a gente ainda... Eu torço para que isso seja real, mas essas são as projeções que fazem prever porque tem muita gente internada em OTI. Então, eles ficam internados durante muito tempo. Então, vamos ver o que vai acontecer. E eu espero que esse distanciamento, essas medidas, que custaram um preço altíssimo, principalmente para a população de baixa renda, tenham logrado obter uma redução do número de casos e desafogar o sistema. Mas ele está longe do que aconteceu, por exemplo, quem conseguiu zerar em duas semanas foi o prefeito de Araraquara, por exemplo, que tomou uma medida dura, difícil e fez. Não sei se isso é possível no Brasil para toda a população. Talvez você consiga em alguns lugares. Local, né? Em algum efeito local. Mas eu espero que a gente esteja no caminho certo. Mas eu não me atrevo a trabalhar com esperanças falsas nesse momento. Obrigado. Obrigado.